Boa história aqui aos quadrões random. O que é que já estás a fazer? Um vídeo? Ah, como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Estarás-nos aqui? Casos da Deep Web? Ah, bom. Ah, eu vou-vos falar sobre a... Sinto Pai e Mana. E pessoal, tenho que ir cagar. Já volto. A Sinto Pai e Mana vai sair pelo rabo dele. Ah, já passou boete mesmo. A Sinto Pai e Mana é... Isto aparece na Deep Web. Não, sai da frente. A Sinto Pai e Mana acontece na Deep Web. A Sinto Pai e Mana acontece na Deep Web. É uma forma de tortura. É uma fila em que... Eu acho que toda a gente sabe o que é Deep Web. A minha prima não. A minha mãe também não. Hihihi. Já, vou apresentar isto aí porque vai. Mas bom, continua. Pronto, a Sinto Pai e Mana é feita na Deep Web em que uma pessoa, quer dizer, várias pessoas mordem o ânus de outra pessoa. E depois... O quê? É tipo uma fila... O ânus ou o cu? Ou a pila? É a mesma cena? Não, a pila não. Para não se lembrar os outros. Bom, eu vou explicar como é que é. Primeiro, a primeira pessoa que está na fila come uma centopeia. Depois essa pessoa que comeu a centopeia caga para a boca da outra pessoa. Depois essa pessoa come o cocó. Depois essa pessoa caga. Depois, sempre assim. Sempre repetitivamente. Opa. 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 Bom pessoal. E também vos queria falar sobre as bonecas da Deep Web, mas... Eu acho que não vos íamos a falar sobre elas. Não, quer falar. Não. É. Opa. Você vai fazer tipo é. E os também fazem polvos humanos. Por tipo... Quantos? Ya. No centro há uma cabeça e depois, à volta há tipo... Braços e pernas a mexerem. Ya. Já sei. Ah. Vamos falar. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Mas isso já temos de fazer copyright Ficamos por aqui neste vídeo É que eu trouxe uma centopeia Olha está a comer o cu do outro Mataste-a O que ela matou? Quais ver onde é que ela estava? Espera, eu mostro Olha o sangue dela Eu não sei se vocês conseguem vir a medir a isto Ele matou-a Eu não encontrei a vida animal Bom pessoal ficamos por aqui No próximo vídeo vou-vos falar sobre as bonecas assassinas Não podemos fazer isso hoje? Não Quer dizer sim Fazemos um vídeo hoje Mas é à noite Ficamos por aqui pessoal Até à próxima Não ponhas a arrumar